Música Que é esse carinha que tá aqui, no caso a gente ainda não tem a chave Beleza, eu ainda não peguei a chave Ah, mas ele aqui funciona, olha só Não sabia Tá bom Vamos falar aqui Como é ele A gente vai tá matando ele agora Agora não Eu vou tá matando ele nesse vídeo ou não agora No caso eu vou tá indo lá pra Firelink Pra matar ele pra ter mais espaço Ou, quer saber Não, eu não vou tentar porque eu tô com bastante imunidade Primeiro eu vou matar as gárgulas E daí sim eu vou lá matar ele Vou dar uma rolada mística, né Ok, não deu muito certo Tinha que ser pesadão Vamos dar um rush aqui no funético Ok Uma fogueira Pra quem não sabe eu fico gravando assim diretão, tá ligado Tipo, exatamente onde acaba um eu já Geralmente eu gravo outro Não sei que eu vá Que eu, tipo, não enjoio Preciso dormir ou algo assim Mas para isso Geralmente eu gravo tudo junto, né Beleza Demos o Banjo Restored Vamos dar caia da nossa fogueira Beleza Agora temos o Cris Man Eu vou dar as pegas de vocês Olha só os pegas que vem dessa fogueira Deixa eu sair embaixo ali Pra eu falar as Wayne Render Tá aqui no caso Eu vou fazer ela A arma principal aqui Uma das Wayne Render Se eu não me engano Ela é loupa CC, né Vamos ver Eu não sei de força e dente desses três Tá, beleza Vamos dar aqui Vamos lá Vamos dar o Reinforce Weapon E Wayne Render Ou Shigatana Vamos ver Shigatana Não é barato É bem mais leve Cara, eu vou fazer uma build padrão Que é o Wayne Render Que tipo que eu faço depois Extras Não Rage Sword of Hectorias, né Que é um build padrão Hum Vamos lá Agora vamos falar para as gargouças Eu não tenho certeza que se eu passar vou ficar o Overcubed, né Porque não sabe o Overcubed é um termo que se usa para quando você está pesadão Não Vamos só roxar aqui, né Eu falei que tipo, aqui eles captaram essa exceção, tipo, eu sei que eles não são muita merda, mas só que tipo Cara, eles tem muito poise, tá ligado A maioria deles que eles tem muito poise Tá Tá, ele não tem tanto poise assim Porque ele está recuando de gente da Acer Streets Board Que é um Iron Man leve pra caralho Eu sei lá, velho Eu não sei o que eu tenho com eles Eu não sei, acho que ele não devia responder Não sei por que, eu só acho que eu não devia... Ah não, eu não posso morrer Eu tenho um humano Poderia, mas ele ia ficar matando ele pra mim sem perigo nenhum Porque eles vêm na escada e eu não ia tomar dama Beleza Pois Já vou... Não, esqueci de pegar lá, o meu programa volta, né Tem que passar pra mim mesmo Beleza, então agora a gente vai matar as gárgulas, né Com a ajuda do Soler E depois vamos... Depois vamos lá pra... Pra Firelink pra matar aquele carinha lá Que o que eu acho que a Firelink também é mais fácil Porque ele tem a chance de cair no abismo Que daí, tipo... Quando ele cair no abismo, você cair as alma dele Daí você descansa na fogueira ou dá kit o outro game E o itemzinho dele vai... Vai ser perto de onde ele cair Vamos aqui Travessa meu... Meu celular, sei lá Vamos ver direito Soler vem atrás, beleza Vamos pular essa cuticina, né Quando eu der, não sei Deu, beleza Agora eu vou Opa, peraí Ô, Soler, filha da puta Não fica do que a minha magia, não Que você vai se f*** Quero o rabo dela, peraí Peraí que é o rabo Não, por exemplo Eu quero ter o rabo Eu quero ter o rabo, filha da puta Ah, não, já vem a outra Ah, não, já vem a outra, já Eita, porra, peraí Essas flasca Fora só que, tipo Tá, se tem uma chance de cair, essa aqui não é muito grande Aí, foi Consegui Beleza, eu não vou poder usar essa Porra que estão sendo no jogo Mais uma, assim, já vem o fogo Beleza, uma já foi Falta outra Outra vai de foguinho Soler que faz a investida Tá, vou aproveitar E foi Beleza O Soler agora desaparece Agora É o da gárgula Ok Solite metal porque eu usei o Soler E a minha unidade dupla Agora eu vou usar aqui, né Porque ele é bem mais leve E me dá pouco E vamos ver Não, eu ainda não consigo O menos de 25% É, não adianta Vou usar o Soler aqui mesmo Por enquanto Mas o ano que ele é que ele tem Resistência à magia, né 10.925, ok O da climb up Agora vamos subir lá em cima Tocar o primeiro sino E Então nós vamos Lá para o Firebug Para botar o capeta É, literalmente que ele é um capeta mesmo Que ele mata a Anastácia, né A gente perdeu Um cara chato É um capeta, literalmente Vamos puxar aqui o sininho Tocar o sino de cima, beleza Beleza, já foi Vamos dar climb down Ok Vamos vindo lá, né Descer Vai ter um Padre, uma coisa assim Acho que ele é uma coisa assim Eu nunca tentei atacar ele Mas como ele é um Não sei, velho Porque tipo, ele é bem útil É, basicamente que Ah, o que que é esse Abundon Comment Da Request Obsolution Mas Como quem não sabe Request Obsolution é Basicamente O Aqui no caso eu tenho que ter Essas porinhas Isso aqui tudo é útil É Esse aqui no caso Mesmo se ele morrer ou não Eu não vou matar aquele ali Porque ele é muito útil Tá Vocês vão me falar Ah, mas eu matei lá O 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 É ali que você vai abandonar Kovman, ele é o padre do jogo, é ali que você vai conversar seus pecados e tal. Vamos vir pra cá agora, pegar esse por aqui. Lives of Nunes Sudes, ele dá uns 500, uns 800 almas. Deixa eu ser um led duplo, aqui, beleza. 1000 almas, exatamente. Beleza, vamos usar o número da Dona de Pirão. Não tem uns capítulos, capítulos. Ah, legal. Balder Helm, caralho, que sorte, vamos ver quando a gente defesa ele dá. Dá 14, é, é. Vamos ver como é que fica. É, olha só. Fica dolinho até, mas daqui a pouco eu vou pegar os 7 deles. Aqui tem que borra. Helm, né? Pô, meio que podia dar pelo menos uns 20, né, mano. Puta, acho que acabei de ir aqui, né? Eu não sei porque que eu tô indo pra cá, porque eu quis querer ir pra família, né? Esqueci disso. Que já não me digam, tá? Longsward, peraí, nunca tive mais uma Longsward. Eu acho. Deixa eu ver. Longsward, ela... Não é. Eu não sei. Não. Não dá porra nenhuma. Não ganho essa de novo. Só o dano físico padrão já dá mais dano, então. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, se eu esperar essa porrinha descer. Tá bem. Eu vou pegar a chave do Asila já. Beleza. Foi. Eu não vou para o Asila agora. Tá bem, aqui. Eu só com salão, não. Esqueci minha coisa aí. Opa, opa. Peraí, que eu sei o nome das minhas alinhas. Tem um outro ali. Vamos ver esse aqui, né? Eu deve usar o F2 West aqui. Ah, vamos ver aqui. Ok. Vamos desse aqui. Lutezinho. Lutezinho. Tá, já dá pra ver o... O cabertinho ali, né? Que... No caso, ele é... Antes ele disse que não dá pra se matar. Literalmente não tem como matar ele. Vamos usar a linha de coisa pequena. Ahn... Vamos lá. Ahn... Opa. Fechar 20 de destreza, né? Assim a gente vai aumentando o ataque. Agora vamos lá embaixo naquele porrinha, né? Que tá aqui, ó. Vamos matar ele logo, que é ali. O que temos aqui? Você está seguro sobre isso? Vamos ver. Vamos dar um... Você me deixou sem escolha. Ahn... Eu estou muito agradecido a você. E se esse é nosso sucesso... Então seja isso. Beleza. Vamos subir aqui. Vamos dar um... Opa. Caralho, peraí. Bugou, bugou, bugou. Deu um puta num bug. Não... Não peguei o que aconteceu ali. Eu acho que ele deu um parry, bugou. Eu acho que ele deu um parry, bugou. Eu não... Opa. Beleza. Beleza. Curso. Como eu poderia... Simples. Você é um filho da puta que iria matar nas taças. Uma humanidade. Ring of favor. Importante. Eu já vou equipar esse anel, né? Ahn... Porque tipo... Basicamente agora eu tenho um... Vou ganhar mais vida. E se eu tirar o anel ele vai quebrar. Então eu perdi o meu slot de anel. Mas porém ele é bem útil, ó. Vamos ver que a equipe load aumentou em 10, 11 pontos quase. Então tipo, ele é bem útil, ele aumenta em 20% da vida e 20% da defesa, se eu não me engano. E... Estamina. 20% de estamina. Então tipo, ele é bem bom. Agora. Mas é isso então galera. Vamos fechar por aqui, eu já matei o capeta. E vamos ver agora se eu já consigo equipar aqui, né? Sem ficar pesadão, né? Não, ainda não. Deixa eu ver em 20. Eu ainda preciso de um pouco menos. Mas é isso então galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Porque os meus vídeos são. Se inscreva... Se inscreva. Compartilhe com os amigos. E... E... Mas ainda mais é isso. Um grande abraço. E... Valeu!